Tenta encontrar outro emprego. Tenta encontrar outro emprego ou ganhar um aumento pra 99. Quanto que era a bruxa lá? 120. 120. Porra, então acho que eu tenho que tentar outro. É a Pastor de Monstros, não deu certo, galera. Não deu. É verdade. Agora, Mordomo de Vampiro. O sanguinho e o embelezador de lobisome. Vou pegar aqui o embelezador de lobisome. O embelezador, né, mano?